A apreensão ocorreu quando a equipe de Força Tática fazia patrulhamento pela rua Tapajós, no bairro Vila Bela, na noite dessa terça-feira, e avistou três pessoas em frente a uma residência. Ao perceberem a aproximação da guarnição, dois deles fugiram, restando um para ser abordado. Avistamos três pessoas em frente a uma residência, onde dois conseguiam empreender fuga para ir numa mata, e a equipe conseguiu fazer a abordagem de um em frente do portão da sua residência. E em busca do pessoal ali, foi encontrado um pedaço da substância passava de cocaína, e ao conversar com o mesmo, ele falou que era simpatizante ali do Comando Vermelho, que estaria devendo uma certa quantidade de dinheiro para a facção. O menor, que veio do Maranhão há um ano, disse aos policiais que é simpatizante do Comando Vermelho, e que possui uma dívida de três mil reais com a facção criminosa, e que a droga seria pagamento. Esta já é a terceira vez que o mesmo menor é apreendido pela polícia por tráfico de drogas, de janeiro até agora.